Minha primeira experiência com música foi pelos meus pais. Minha coroa sempre trabalhou com música. Meu pai trabalhou com música numa época também. E desde pequenininho fui vendo isso acontecer. Minha mãe começou a me envolver nos projetos e tal. Com 12 anos comecei a aprender a tocar um instrumento. Desde então dali eu comecei a trampar a minha música como o que eu ia fazer da vida. É o show da Cassie, eu acho. Foi marcante. Foi o show do acústico dela, o show que ela lançou o acústico. Foi o que tinha um violaçãoista que tocava com minha mãe, tocava com ela e convidou a gente pra ir e tal, assistir. E tava bem nessa época da turnê do acústico, assim. Foi bem foda, assim, a recepção, tudo, o próprio show. Esse específico marcou muito, assim, a questão de ser alguém que além de você curtir muito o som, foi muito foda a experiência de conhecer a pessoa, pá. É uma época que a gente ia passar férias lá e eu tinha parada de curtir muito, fazer música, desde sempre. E aquilo foi uma experiência muito foda pra mim, tipo, fazer luau todo dia e todo dia tocar um repertório de alguém e ir aprendendo músicas na aula, porque no luau não é só você que toca, tem toda aquela parada da troca ali, de quem tá ali também, tocar os sons que tu conhecer e tu ver como toca, tá ligado? Então, a parada do ao vivo é muito foda por isso. Depois de Cabo Frio foi a época que eu comecei a ter bandas da adolescência. E aí, depois da banda que eu tive, eu comecei a querer uma carreira solo, foi quando passamos a valer tão pouco. a música, o primeiro álbum que eu lancei com produção do Jay Neto. E é um CD mais pra MPB, assim, mais retratando essa minha época até os 19, assim. É, cara, foi um momento onde eu tava também entendendo como começava a trabalhar um álbum, né, na música, assim. Entendendo, começando a entender estúdio, produção, de uma forma prática e eu fazendo pra minhas paradas, tá ligado? Mas foi assim, foi um disco onde eu botei mais a minha obra mesmo pra ser produzida. Então, minha relação com rap começa quando meu pai vem morar em Botafogo. E eu começo a me envolver e conhecer o movimento cultural que acontecia ali, que era a Roda Cultural de Botafogo. E ter aquela vivência ali, muitas vezes na minha casa também, que era um centro, assim, da gente se encontrar, da galera aí e tal. E dali fui começando a entender também o que que acontecia, qual era também a parte especial que eles tinham no movimento, o que que, tá ligado? Que as pessoas achavam tão foda naquela parada e que realmente é, tá ligado? Que é um movimento de realmente, tipo, resgatar pessoas também, tá ligado? E ensinar e levar muito além a mensagem que a gente quer. E dali fui pra Niterói e a gente conheceu a Batalha do Tank, tá ligado? E aí da Batalha do Tank foi onde eu vi que era uma batalha que era mais nova, que era de Botafogo. E que os meninos também estavam começando, estavam num passo mais inicial, assim, do processo. E aí começo a me envolver com alguns integrantes daquela roda ali de Botafogo e trampar e fazer som. Então, comecei a ter as experiências e ter as visões de mercado, de, tipo assim, entender que, às vezes, fazer parte de um movimento faz as coisas girarem. Até pelo tamanho das coisas que eu pensava também, que eu queria realizar, teria que ser feito por um movimento, teria que ser feito. Então, isso foi a época que, tipo, que a gente começou a realmente querer botar a cara e tocar e fazer o show, mas era uma parada meio foda ainda, porque não tinha música lançada. Eu, pelo menos no Rio de Janeiro, sempre fomos muito, foi muito escasso, assim, lugar pra começar a fazer algo acontecer, tá ligado? Rio de Janeiro, hoje em dia, ou você tem um lugar de estrutura muito pequena e pouca, ou você tem os grandes, tá ligado? Palcos que também não é pra quem tá começando muito, assim, tá ligado? Então, a gente acaba ficando meio preso nisso e a internet realmente foi uma parada que foi uma alternativa pra isso, tá ligado? A gente conseguir ter tamanho e entrar em lugares que, pô, que tá indo pra rua não tava fazendo a gente alcançar ainda, tá ligado?